E aí galera, beleza? Bom dia, um abraço aí, tamo por cá né? Fim da manhã gaba Ficar fazendo a sua coletinha aqui, daquele jeito, faz tempo que eu não faço um videozinho pra vocês aí né? Aguardando aí pra gerar nossos equipamentos aí, que tá difícil, o pessoal da Truck Help aí tendo auxiliado Sou da Multimarcas aí também E aí galera do Jeb Show Positivo? Tamo por aí E aí amanhã, terça-feira, combustível aumenta de novo Aumento do combustível novamente O combustível aí, o nosso diesel vai pra, vai aumentar 9% de novo aí E a gasolina 7% É galera, o bagulho tá doido mesmo né? Pior que tamo de mãos atadas né? Se parar vai ser pior né? Se parar é pior Se fosse só o Brasil que tivesse assim tava bom, mas não é só o Brasil não Os outros países tá da mesma forma também Mesmo sofrimento Se fosse só o reflexo da pandemia né? Nosso país infelizmente sempre foi assim né? Só que com o reflexo da pandemia Fica bem pior né? E vamos que vamos né? Fazer o que? E vamos que vamos que o chão não pode parar Beleza? Aqui ó, falando de mim mesmo e de alguns companheiros aqui Nossa categoria não vai parar não Só tá falando que tá de greve, que tá, vai parar Nós aqui não tá parando não Beleza? Só deixar esse recadinho aí Um abraço pra vocês aí Tudo de bom! Tudo de bom!